Música Cresce o número de jovens infectados com o vírus da AIDS no Brasil. Cresce também o número de jovens que aprenderam a viver e a conviver com HIV. Jovens Vivendo com HIV, assunto do Sala de Convidados de hoje. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV AIDS. Faço o teste por você e por todos. Corte o teste! Para conversar com a gente estão no estúdio Ivan de Oliveira, militante da rede Jovem Rio Positivo, Fábio Mesquita, diretor do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST AIDS e Hepatites Virais, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, e Tiago Santos, militante, psicólogo e coordenador de acolhimento da rede Jovem Rio Positivo. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br, ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Prevenir, testar e tratar. Esta é a estratégia do Ministério da Saúde quando se fala em AIDS. E o foco agora são os jovens e adolescentes. Desde que se soube do primeiro caso de HIV no Brasil, na década de 80, muito se avançou. Se antes ser diagnosticado soropositivo era tido como um atestado de óbito, hoje, com a evolução dos tratamentos, a AIDS não é vista mais como uma ameaça à vida. A tecnologia dos medicamentos diminuiu a quantidade e o impacto devastador deles no organismo. Com um comprimido por dia, é possível tratar a doença e ter uma sobrevida de qualidade na medida do possível. Além disso, a epidemia ficou controlada e o Brasil se tornou uma das grandes referências mundiais no tratamento da AIDS, que pode ser feito gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Quem nasceu no final da década de 90 ou nos anos 2000, já encontrou praticamente pronta a resposta brasileira para a doença. Prevenção, testagem e tratamento. Embora o estigma ainda exista, ele não é mais o mesmo. E essa suposta tranquilidade parece estar gerando um resultado perverso. Segundo o Ministério da Saúde, em oito anos foram registrados mais de 30 mil casos da doença entre jovens de 15 a 24 anos. O índice passou de nove casos para cada 100 mil habitantes para mais de 12. Ao todo, cerca de 4 mil jovens foram detectados com o vírus em 2013. Em 2004, esse número girava em torno de 3 mil. Em todas as faixas etárias, a AIDS mostrou ser mais incidente entre os homens. Exceto entre jovens de 13 a 19 anos. Única fase em que a doença é mais prevalente entre as meninas. Quanto à forma de transmissão, entre maiores de 13 anos, prevalece a sexual. Os jovens que vivem com HIV hoje no Brasil também herdaram vírus através da transmissão vertical. Ou seja, transmitido pela mãe ao nascer. Uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz revelou que apesar de ter mudado, ainda há um estigma, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes nessa situação. São jovens com dificuldade de ingressar em escolas e de aderir ao tratamento. Atento a esse perfil, o Ministério da Saúde vem concentrando as campanhas na juventude. O último mote de campanha, Partiu Teste, tem sido usado para estimular a realização de testes rápidos para diagnóstico de HIV. O objetivo é atrair este público para o que o governo está chamando de prevenção combinada. Além de continuar falando do uso do preservativo, mostrar que também é importante realizar exames para diagnosticar precocemente e encaminhar o mais rápido possível ao tratamento. Então, vamos lá. Ivan, que idade você tem? 26 anos. 26 anos. Como é que você ouviu, quando e como você ouviu falar pela primeira vez em HIV ou AIDS? Sempre ouvi falar desde pequeno, porém não tinha grandes conhecimentos. Você ouviu falar desde pequeno aqui em casa? Em casa. Mas era um falar naturalmente ou sempre uma coisa assustadora? Sempre uma coisa muito assustadora. Mas não tinha grandes conhecimentos. Você só ouvia falar, mas ninguém se aprofundava sobre o que era isso. Isso. Fábio, atenção especial aos jovens nesse momento. A gente que já acompanha a epidemia desde o início, que vai vendo as transformações que ela tem. Por que jovens agora? Renato, esse é um fenômeno global. O repórter que a Unaids divulgou há um mês atrás, ele mostra isso. É um crescimento geracional e está praticamente em todo o mundo, com uma importância grande aqui também no Brasil, de uma geração que não conviveu com aquele momento mais dramático da epidemia, que em certa medida banalizou a questão do HIV como se fosse uma questão como qualquer outra, como se fosse uma doença como qualquer outra. Uma doença crônica como diabetes, a gente costuma falar, mas viver com a diabetes também é bem complexo. Pois é, sem dúvida. Eu vivo com diabetes, mas é assim. Mas é bem complexo. É bem complexo. De qualquer maneira, você tem que tomar medicamento o tempo todo, todos os dias, tem que ter adesão. Tem a questão do estigma da discriminação ainda. Então, assim, embora tenha melhorado muito, concordo com a matéria. Mas, enfim, é a questão mais geracional. Uma geração que não viu, por exemplo, seus heróis, não morrendo de overdose, mas morrendo de AIDS, né? O Cazuza, o Fred Mercury, o pessoal que gosta de esportes, vê o Magic Johnson. O pessoal não viveu isso. Então, não viu irmãos, amigos, parentes, vizinhos. Como nós vimos, né? Como nós vimos, né? E acompanhamos perdas cotidianas na época, né? Claro, de amigos queridos, de pessoas incríveis. Parece demais, mas era assim mesmo, né? As pessoas desapareciam, inclusive, no primeiro momento da doença, porque o estímulo era tão grande que, ao se perceber doentes, elas desapareciam e você ficava sabendo só bem depois das coisas. Como é hoje, quando alguém pega o teste e recebe essa informação? Você, quando acolhe, você conversa sobre isso com eles? Sim, é abordado, inclusive, quando eu comecei na militância, com outras pessoas mais experientes nessa área, minha pergunta era assim, eu achava que a pessoa chorava ou ficava desesperada. E o interessante é que a sensação que acontece com a maioria é uma sensação de não ter chão e de não ser teto. É como se a pessoa estivesse suspensa. Não tem chão e não tem teto. É, eles ficam, pelo menos em maioria, numa sensação de suspensão, assim, como onde estou, para onde fui, enfim, fica como se estivesse flutuando, uma sensação de flutuação. Você sentiu isso, Ivan? Não. Como é que foi com você? Eu estava num relacionamento estável, né? Aí a pessoa chegou em casa, me contou, a pessoa já estava desnorteada. E eu conversando do jeito que eu estou com você aqui agora foi do jeito que eu estava e fiquei. Até eu fazer o meu exame no dia seguinte e receber o exame por telefone. Por telefone. E como é que foi a sua sensação? Tranquilo. Tranquilo? Super tranquilo. A única coisa que eu queria, que eu procurei fazer, foi pesquisar sobre o assunto. E devido a muita coisa que eu vi pela internet, que é sobre mortes, né, coisas assim, eu queria me cuidar e decidi passar devido a informação para frente. Por isso que agora você é um militante. Por isso que hoje eu sou um militante. Essa questão da morte, né, não se morre mais como antigamente, mas ainda se morre a partir de decorrências de outras doenças oportunistas, quando o organismo está debilitado, né? É, a gente tem cerca de 12 mil mortes por ano no Brasil ainda por AIDS. Uma boa parte delas, a gente está concluindo um estudo nesse momento, é sobretudo, ao contrário do que se imagina, é sobretudo de pessoas que não chegaram ao tratamento. Ou que chegaram tarde demais ao tratamento. Chegaram já com o CD4 muito baixo, abaixo de 200, e já numa posição difícil de recuperação. Você tinha uma certa impressão de que as pessoas que há muitos anos estavam tomando remédio, iam perdendo, enfim. É claro que tem gente que abandona tratamento, você tem outras causas de morte. Mas a maioria das mortes por AIDS ainda hoje são mortes associadas à demora no diagnóstico e à demora de incluir a pessoa em tratamento. Por isso a campanha partiu o teste, né? Exatamente. E é interessante que... O teste precoce, o diagnóstico precoce, hoje é uma arma que o mundo inteiro busca, porque ela é uma solução individual de grandes proporções, além de ter um impacto na comunidade. Interessante, né? Porque a gente viu aqui a campanha no início do programa, né? E é uma campanha que fala da vida. A gente também lembra, num determinado momento, que a comunicação optou por fazer imagens pesadas e passar uma sensação, aliás, de uma associação que, inclusive, permanece até hoje junto com o estigma de que AIDS é igual à morte. Com o tempo, a comunicação foi ficando mais suave, digamos, mais informativa e menos assustadora, a ponto de a gente ter uma campanha assim, porque eu acho que é essa que é a questão, né? A gente está falando aqui de viver com o HIV, né? Como é que é isso na cabeça de um jovem, que ou somos ou já fomos jovens, a gente sabe que nos dá uma sensação de imortalidade, de que nada vai acontecer com a gente. Como é isso quando realmente aparece essa questão, que há um tempo atrás era associada diretamente à morte? Isso aparece de alguma forma? Associada à morte? Aparece, eu acho costumeiro isso aparecer com relação ao enfrentamento, muitas vezes refletindo na negação, na negação da própria condição e até mesmo no contato com a questão da adesão à medicação. Quando entra, muitos relatam, né, que às vezes só lembram da condição no momento que vai tomar a medicação. Aí pega a medicação e entra em contato com essa questão da finitude e algo que, ao menos para mim, é muito claro que essa questão que tu levanta do contato com a finitude é justamente em relação à adesão à medicação mesmo. Você usa a palavra finitude, não usa a palavra morte. Não, subjetivamente é finitude, né, porque a questão de morrer ou viver é mais, eu acredito que é mais subjetivo, né, assim, mais relativo, digamos assim, eu acho mais assertivo a finitude. É, para a gente lembrar que ela está presente na vida. É, com o fim, né, porque tem as significações até religiosas que dão sentido à vida após morte e tudo, mas o fim, fala de fim, é acabar tudo. Max Goudar pergunta a seguinte, doutor Fábio Mesquita, qual a resposta do Departamento de AIDS em relação à saúde mental em jovens vivendo com HIV, visto que esse é um sério problema e ainda existe uma grande lacuna nos serviços? É, na verdade, Max, essa questão da saúde mental, ela é uma lacuna não só para as pessoas vivendo com HIV, né, ele é um processo em construção no Brasil. Com grandes avanços, né, inegáveis avanços. Com extraordinários avanços, a gente tem os CAPS, os CAPS álcool e drogas, a gente tem, assim, um sucesso muito grande nessa área, mas é uma área que ainda o próprio pessoal da saúde mental avalia que a gente ainda teria, que ainda ter mais investimento, crescer mais, ter mais presença e acho que a gente não tem uma cobertura que garanta essa tranquilidade para nenhum segmento, não só para as pessoas vivendo com HIV. O problema da escala no Brasil sempre é um grande problema, né? É, exatamente, com 200 milhões de habitantes e com essa dificuldade de ter uma cobertura que seja o suficiente para todos, mas é claro que nós temos serviços de excelência no Brasil, tem lugares onde o pessoal de saúde mental trabalha junto com o pessoal de AIDS, na atenção básica, os consultórios na rua têm se envolvido cada vez mais com a questão do HIV, tem alguns exemplos como, por exemplo, o projeto Braços Abertos em São Paulo, que trabalha com pessoas que usam crack, que estão na rua, e que têm um trabalho extraordinário de saúde mental associado ao trabalho de AIDS. Enfim, você tem algumas ilhas de excelência, alguns lugares, há sempre essa preocupação nos serviços, mas nem todos os serviços em todos os lugares do Brasil conseguem essa abrangência pela própria dimensão que o país tem e a limitação de profissionais dessa área, né? Você que é psicólogo, sabe que não são tantos assim, né? Eu, inclusive, estava conversando com ele lá na espera, antes de nós entrarmos aqui, estava falando sobre justamente essa questão da saúde que nas reuniões da rede, em nível regional, quando nós fizemos o nosso encontro regional aqui no Rio de Janeiro, foi muito grande essa demanda, essa questão da assistência psicológica. E a principal reclamação da juventude é em relação à questão da psicologia, do atendimento psicológico e da instabilidade, porque no processo terapêutico é importante um vínculo com o terapeuta. Aí o que acontece? Tem aquele psicólogo naquela clínica de atendimento. Aí o jovem vai lá, faz o acompanhamento para adesão, estabelece aquele vínculo, conta toda a sua história, todos os seus sofrimentos. Aí mudou o prefeito, muda o psicólogo, quando não fica sem. E nós temos casos de diversos jovens com dificuldade de adesão e uma das questões são essas, essa dificuldade do acompanhamento. Esse é o trabalho, Rede Jovem, como é que chama? É Rede Jovem Rio Positivo. Rio Positivo. Como é que foi isso? Como é que você descobriu essa rede? E como é que foi o fazer parte de uma rede em relação à sua relação com HIV? Eu fui pesquisar pela internet sobre o HIV. Acabei achando o grupo Pela Vida Rio, onde foi o meu primeiro contato com o grupo soropositivo. E de lá me encaminharam para a Rede Jovem. Aí de lá conheci a Regina Bueno, que me apresentou alguns jovens. E, assim, para mim foi uma família, assim, porque eles, os jovens, são mais que irmãos. Assim, a gente forma um vínculo tão grande, né, que não, vamos dizer que não tem psicólogo no mundo. Porque a gente não, o soropositivo não precisa só de médico, ele precisa de carinho. Acolhimento, que é uma palavra bacana, né? E como é que foi isso em relação à sua família? Houve esse acolhimento no primeiro momento ou houve um... Minha família me acolheu desde o primeiro dia. Que bom. Isso também é fundamental, né? Ter esse diálogo, esse acolhimento dentro de casa também, né? Isso. Mas, assim, foi uma coisa que eu decidi contar. Não são todas as pessoas que decidem. Eu decidi contar desde o primeiro dia, mas eu decidi contar por medo. Porque eu tinha medo da reação da medicação, que poderia me dar. E como morava eu e uma outra pessoa dentro da mesma casa, eu não sabia o que poderia acontecer com nós dois dentro da mesma casa. E ninguém sabia de nada. Então, é importante que as pessoas soubessem para qualquer questão poder ajudar, né? Isso. Como é que é isso em relação às famílias hoje em dia? Essa possibilidade de contar, de falar abertamente sobre isso. É comum? Muito incomum, inclusive. O Ivan é uma das nossas raridades na militância, né? O que nós não criticamos, os que não se encontram nessa condição. Cada um tem que ir de acordo com como se encontra em possibilidade. Mas, assim, é muito incomum. É muito incomum isso acontecer, justamente por várias questões de... Porque nós estamos tratando de estigma, de preconceito, enfim. É muito comum também, além de tudo, o jovem, quando ele descobre positivo, além da demanda de decidir em contar ou não, a sua sorologia ainda tem, e nos casos de homossexuais, de contar a sua homossexualidade. Às vezes, nem isso é declarado para a família. Então, às vezes, é dois e duplas. É um duplo estigma para lidar, né? É, é um duplo estigma. Duplo estigma. E muitas vezes a preocupação... Desculpa. Muitas vezes a preocupação também, não só no âmbito do estigma, mas até de poupar os pais de um possível sofrimento. Muitas vezes isso. É só dizer que, nesse sentido, esse acolhimento, ele tem várias matizes e várias possibilidades. E um dos mais efetivos é esse de peers mesmo, né? São pessoas da mesma área, do mesmo grupo, vivendo os mesmos dramas, com as mesmas questões. Aquela sensação de ufa, não é só comigo, né? Exatamente. Esse reforço que os grupos de jovens dão, eles são extremamente importantes exatamente por causa disso. Porque há uma identidade, né? Eu consigo discutir uma coisa que está acontecendo comigo, também está acontecendo com ele, está acontecendo com ele. E ninguém vai me julgar, né? Não vai me criar problema, etc. Então, essa parte é mais fácil, com os profissionais de saúde é uma outra questão importante. Às vezes médico, psicólogo, o próprio pessoal de enfermagem e tal. E também com a família, mas assim, são escalas diferentes. Mas certamente esse trabalho da juventude é um trabalho fundamental, né? Eles têm essa coisa do protagonismo que faz muita diferença. E ainda tem um outro momento, né? Você falou que fala entre os pares, tem a questão com os profissionais, que tem um acolhimento importante aí, da família. E ainda tem com a pessoa com quem você se relaciona amorosamente. Porque estar com HIV não significa que a sua vida sexual tenha que parar. E essa questão de como falar o momento certo, né? Se fala antes, a pessoa pode desistir. Se fala depois, a pessoa pode se trair daqui e não falou. Então, é uma situação que às vezes depende muito de cada relação, né? Não dá para a gente dizer que exista uma forma certa. Ou dá? Acredito que não dê, não. Nós temos, volta e meia, nós temos essa demanda, né? Num grupo secreto que nós participamos, nós temos no Facebook. E volta e meia tem essas questões, né? Algum amigo compartilhando, aí compartilham as experiências e tudo mais. Mas eu, por exemplo, eu entrei para a militância através de um relacionamento sorodiscordante. O rapaz soropositivo e eu não. E sendo que por informações e informações e tudo mais, para mim foi super tranquilo a questão da sorologia. E me apaixonei pela causa e estou aqui. Cada caso é um caso. Nessa relação discordante, a constatação de que deveria se usar a camisinha durante o ato sexual já existia em outras relações que também não são discordantes, né? Sim, com certeza. Felizmente, infelizmente, não adianta mais nem pensar sobre isso. A camisinha é um dado fundamental para todas as relações. Não tem mais como a gente fugir disso, né? É, embora hoje, Renato, eu acho que essa aqui é um pouco mote, né? Que foi falado na campanha no começo e você mencionou. A gente tem essas estratégias de prevenção combinadas e a gente tenha mais alternativas. A gente não está mais preso só na camisinha. Embora ela continue sendo a mensagem mais importante a se passar, a gente saiu um pouco dessa fase que era camisinha ocêntrica, né? Fábio, a camisinha ocêntrica é muito bom. Fábio, a Maria de Porto Alegre pergunta exatamente isso. Doutor Fábio, a camisinha ainda é a principal forma de proteção contra o HIV? Para onde se caminha em relação à prevenção? Então, ela é a principal forma, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem várias alternativas hoje, né? E, por exemplo, quer dizer, tem algumas que a gente já usa há bastante tempo, como testagem, redução de danos, dependendo do caso. Mas, hoje, a gente tem formas muito inovadoras de prevenção. Na verdade, a gente descobriu que o medicamento era uma forma de prevenção, o medicamento antirretroviral, que a gente usa para controlar a infecção pelo HIV. A gente descobriu isso há muitos anos. Em 1996, quando a gente descobriu que a gente podia impedir a transmissão da mãe para o filho, na transição vertical, quando a gente dava o medicamento para a mãe, derrubava a carga viral da mãe e aquilo não passava para o bebê. Então, se a gente tivesse uma transmissão natural, essa transição seria de 30%. Ou seja, 30% das mães soropositivas teriam um bebê soropositivo. Com o medicamento, isso cai para menos de 1%. Então, com isso, a gente aprendeu, mas demorou um tempão para a gente entender que se a outra pessoa que a gente quer proteger tivesse do lado de fora do corpo, a gente também poderia proteger com a mesma técnica, com o mesmo medicamento. Na verdade, o que a gente faz é derrubar a carga viral quando toma o medicamento. Quando essa carga viral está indetectável, significa que ela não está mais no esperma, não está circulando no sangue, ela não está mais no leite materno, ela não está na secreção virginal, ela não está em nenhum dos lugares por onde o HIV seria transmissível. Ela está no corpo. Ela está no corpo. Mas não está na forma de transmissão. Ela está nos reservatórios e hoje tem alguns estudos em curso já para como tirar o vírus do reservatório e acabar com ele, mas ainda em estudo. Mas enquanto ele está no reservatório, ele não está circulando e, portanto, não tem como transmitir. Quando você derruba a carga viral com o medicamento, isso impede a transmissão. E aí a gente usa três técnicas diferentes. Uma é testar e tratar. Quando você começa o tratamento, quanto mais antes começar, tem um tremendo benefício para a pessoa. Isso acabou de ser divulgado em um estudo no Canadá, chamado o Estudo Start, na conferência de Vancouver da semana passada, que acabou com a polêmica de se era bom para o paciente ou ruim para o paciente, é ótimo para o paciente. Quanto antes começar, melhor. Mas tem um benefício comunitário, porque vai derrubar a carga viral e ele não vai conseguir transmitir. Então, essa é uma técnica. Tem a técnica do PEP, que nós usamos há muitos anos no Brasil. A gente usava para profissional de saúde. O cara se espetou com uma agulha, estava colhendo um sangue, ou o cirurgião está operando uma pessoa HIV, se cortou com bisturi. A gente sempre usou o PEP. É um medicamento antirretroviral tomado por 28 dias, até 72 horas depois do acidente. É o que a gente carinhosamente hoje chama da pílula dos 28 dias seguintes. Mas o PEP não é só para profissional de saúde. Depois, em 2010, nós passamos a usar para violência sexual. E em 2012, a gente passou para usar PEP para qualquer acidente sexual. Estourou a camisinha, não tinha camisinha, aconteceu algum problema, você pode tomar o medicamento 28 dias. E isso vai impedir que o vírus, ele entre na célula do glóbulo branco, se multiplique lá dentro. Ele não se multiplicando, você não vai contrair o HIV, mesmo com o vírus dentro de você. E aí, a terceira técnica, que hoje é a coqueluxa do momento, o grande debate internacional na conferência de AIDS, é a PEP. É o medicamento antes da relação sexual, antes do acidente. Pré-exposição. Pré-exposição. E aí, a polêmica até a conferência da semana passada em Vancouver era você vai tomar PEP sete dias ou vai tomar quatro dias por semana? E aí, a discussão era, sete dias talvez seja mais fácil, porque para adesão você não vai esquecer. Todo dia tem que tomar. Se você esquecer mais que quatro, protege. E se você puser só quatro dias, o cara esquecer um dia pode colocar em risco. Aí vieram os franceses com estudo hipergay, que fala que você pode tomar um medicamento duas horas antes da relação sexual. Opa! Você toma dois comprimidos duas horas antes da relação sexual, 24 horas depois, 48 horas depois. É tão protetivo quanto tomar a semana inteira. Então, você pode usar por evento. Se há uma pessoa, por exemplo, sei lá, um profissional de sexo, ou uma profissional de sexo, que tem relação todo dia com vários parceiros, não vai tomar por evento. Mas alguém que vai na balada nesse fim de semana, e só vai na balada um mês depois, pode usar essa técnica do hipergay. Então, hoje a gente tem muitas alternativas, né? E a gente não está mais dependendo exclusivamente da camisinha. Ainda bem, porque apesar do brasileiro saber que é extremamente importante usar a camisinha, ainda 45% deles não usa quando a relação é ocasional. E parece que especialmente os jovens, né? Principalmente a juventude. Bom, a gente vai voltar a falar também sobre isso, porque é muito importante a gente entender, e até entender também a limitação disso, né? Até que ponto a gente pode contar com isso ou não, né? E aí sempre a camisinha volta. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí. A gente volta já. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre jovens que vivem com HIV. Nossos convidados são Ivan de Oliveira, militante da rede Jovem Rio Positivo, Fábio Mesquita, diretor do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, e Tiago Santos, militante, psicólogo e coordenador de acolhimento da rede Jovem Rio Positivo. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o site canalsaude.feucruz.br ou o telefone 0800 701 8122. Ligação gratuita. O Sala de Convidados foi para as ruas saber como os jovens percebem a questão da AIDS e o que sabem das pessoas que vivem com HIV. Você já fez o teste para HIV? Não. Nunca fez? Não. Por quê? Não tive oportunidade. Nenhum local onde eu passasse que fizesse. Nunca fez? Por quê? Ah, sei lá. Nunca fiz. Já fiz recentemente. Mas é porque eu estava com alguns problemas de saúde, que eu não sabia o que era, e a médica pediu vários e vários exames. Foi a primeira vez que você fez? Foi a primeira vez. Deu negativo. Eu tive que fazer porque eu estou grávida. Então, assim, tem uma bateria de exames que a gente faz no início da gravidez, inclusive o teste de HIV. Deu negativo. Deu negativo. Medo eu tenho e eu vejo que é cada dia que, enfim, os jovens não estão se protegendo, né? Inclusive, amigos meus que estão dando umas vaciladas por aí, vamos dizer assim. Adolescente acha que nunca vai pegar nada. Acha que é imune ou a qualquer doença, mas quando vê alguém próximo passando por isso, aí já abre a mente. Aí já começa a falar assim, pô, isso podia ter acontecido comigo. Deve ser muito ruim a sensação de você saber que não tem a cura, mas eu acho que é uma coisa que consegue viver bem. Eu tenho conhecido, sim. Tipo, no começo foi um baque, assim, pra ele foi bem pesado, entendeu? Mas ele viu que não era esse monte de todos. Ele ficou pior por causa do preconceito que ele sofreu, assim, pelas pessoas que não têm conhecimento da doença. É, questão de se excluir da sociedade, né? Ele anda com um olhar totalmente diferente. É como se fosse uma pessoa passando fome, qualquer outro tipo que é excluído da sociedade. Não é um amigo, mas é uma pessoa próxima, assim, conhecida, que passou por isso e acabou tendo que... tendo uma série de dificuldades, porque é um pouco difícil você lidar com isso no primeiro momento, do que isso representa pra sua vida, de como você adquiriu e tudo, até você se conscientizar, estabelecer isso. É o primeiro passo. Depois você precisa, é, um processo de tratamento, os coquetéis, essa coisa toda que são uma coisa até você ir se adaptando. A vida do portador do vírus HIV, ela é super tranquila, né? O cara foi, foi como o meu amigo disse, ele pode fazer sexo contando que ele se previna. Ele pode ter uma vida normal. Hoje, é, felizmente a nossa saúde ainda dá conta, né, de fornecer esses medicamentos, o coquetel. E eu iria guardar pra mim. Até que se eu tivesse um companheiro, eu iria compartilhar com ele. Mas eu não queria que saísse dali. Eu acho que hoje tá mais fácil você, primeiro, você se cuidar. E já que você se descuidou e pegou a doença de alguém, tá mais fácil você se tratar e você tem que fazer exame todo mês, diário, pra saber. Como é que, às vezes, as pessoas têm e não sabem. Interessante, né? Uma série de vozes e que passam por essas questões que a gente já levantou aqui no primeiro bloco. Porque a gente fica entre um tempo em que, assustados todos com alguma coisa que a gente não conhecia e que foi conhecendo aos poucos. Aí passa pra hoje um momento em que é uma doença que você pode acompanhar com tratamento, com uma série de questões. Que é diariamente tomar o remédio, efeitos colaterais possíveis. E um estigma que fica oscilando entre essas duas coisas, né? De muitas pessoas que entenderam que a doença evoluiu, mas que ela ainda pode matar e causa problemas. E outras que não querem ainda nem ouvir falar que isso também persiste, né? Como é que a gente fica no meio desse panorama que não é mais um panorama, que é um panorama complexo, né? A gente tem todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu só fico imaginando essa mesma entrevista na rua 25 anos atrás, assim, né? Acho que o pânico seria muito maior e... Então, assim, achei muito interessante, assim, ver, né? Assim, todas essas questões que você levantou e que a gente vinha conversando aqui, né? Tem a questão do estigma, tem a discriminação, mas as pessoas também acertando com uma certa naturalidade. Dizendo que o medicamento está disponível, que pode tomar... Sabendo disso, isso é ótimo, né? Sabendo, né? Que é administrável. Enfim, eu achei bastante interessante, assim. E fico lembrando de um passado em que as pessoas tinham um verdadeiro pavor, né? Era difícil até de falar sobre isso, né? Você tinha que tomar cuidado quando você ia para a rua fazer entrevista, de como que você colocava. As pessoas reagiam de uma outra forma, né? É, assim, eu acho que o maior medo é a descoberta, né? O ser humano em si, ele tem medo do desconhecido, né? Então, quando ele lida com o que ele não conhece, o ser humano, ele conhece o AIDS, né? Muitas das vezes não sabe nem qual é a diferença do HIV e da AIDS, né? Então, ainda achar, eu vou fazer o exame e vou, sei lá, morrer daqui a meia hora, né? Porque essa é a realidade da coisa. A realidade que você diz do pacto de descobrir, né? É, da descoberta. E quando vê que não é nada daquilo, né? Eu acho que fica muito mais tranquilo. Quando vê que ele vai encontrar pessoas que não são debilitadas, vai encontrar pessoas que estão se tratando, estão se cuidando. Que estão amando. Que estão amando, estão vivendo, né? Ao mesmo tempo, é difícil se expor dessa forma também que você faz, né? De você ir para a televisão e falar abertamente sobre isso, né? Não é simples fazer isso, mesmo com as coisas evoluindo. Não é simples, assim, vão dizer que 99% não fazem isso. E também a gente não deve julgar quem não faz, né? Cada um sabe por onde anda a sua vida e quais questões que tem que enfrentar. Mas no momento que você fez isso, não foi só aqui, você já esteve em outros programas. Como é que é isso no dia a dia? Em algum momento alguém reconhece e fala sobre isso ou muda com você? Porque, assim, sou conhecido, assim, como o menino da AIDS, né? A maioria das pessoas que me veem, ah, você não é fulano de tal que participou de tal programa, que fez tal jornal? Eu sou outro, né? Eu comecei a trabalhar agora numa empresa nova, onde todo mundo me conhece devido a uma reportagem que eu fiz. E? Foi tranquilo, assim. Foi tranquilo. Pergunta para todos. Como funciona a acessibilidade da medicação PrEP hoje no Brasil? Existe na rede pública? Pergunta Jéssica. Não, ainda não. O PrEP, na verdade, ele está em estudo no Brasil. A gente tem dois grandes estudos. Um coordenado aqui pelo pessoal da Fiocruz, a doutora Valdilé, a doutora Beatriz. E ele é um estudo que tem 500 participantes em todo o Brasil. E tem um estudo em São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP, coordenado pelo Alexandre Grangeiro, que tem cerca de 800 participantes. O estudo do Alexandre é um pouco diferente, mas os dois abriram a possibilidade da população brasileira, da gente perceber na população brasileira. Primeiro, aceitabilidade. Todo mundo sabe que PrEP funciona. A questão é se seria aceito na nossa comunidade. E, de outro lado, para a gente entender como é que ele funcionaria no centro de saúde, numa unidade comum, num local do Sistema Único de Saúde. Porque esses estudos, normalmente, quando eles vêm, eles são feitos em universidades, lugares herméticos. Controladíssimo. Controladíssimo. O cara recebe um dinheiro para voltar lá para pegar a medicação. Então, assim, vida real é o que a gente está procurando entender agora. Os estudos estão em curso. A gente espera resultados até o final do ano. Atualmente, só existem três países do mundo que têm PrEP no seu protocolo. É os Estados Unidos da América, a Tailândia e a Malásia. Nesses protocolos, não é o serviço público que garante a medicação. Nos três países, a pessoa tem que ir na farmácia e pagar do seu próprio bolso a medicação. No Brasil, isso seria impraticável. Então, a gente está discutindo uma forma de ter isso no serviço público. Como isso tem uma implicação importante do ponto de vista de custo, os países que provém acesso universal, Europa, Canadá, Brasil, ainda não decidiram de dar esse próximo passo, mas todos eles estão discutindo que é certamente uma medida muito promissora. Então, hoje, o acesso está restrito aos estudos no Brasil e na maioria dos países do mundo. O PrEP, que é esse, que é pré-exposição. O PrEP, que é pós-exposição, que é a pílula das 28 dias seguintes. Esse está completamente disponível. Esse está completamente disponível na rede pública. Isso. Você tem que chegar, narrar o que aconteceu, para a pessoa entender se realmente faz sentido. Se indica ou não. Tem o protocolo. Uma vez que esteja indicado, aí esse está disponível. Só para você ter uma ideia, no ano de 2014, a gente fez 21 mil tratamentos de PEP no Brasil. Então, ele, com o novo protocolo que a gente acabou de aprovar, unificando as três formas de PEP, porque antes era tudo separado. Tinha um para profissional de saúde, um para violência sexual, um para outros acidentes. A gente juntou tudo, é um protocolo único agora, com uma medicação única, dois comprimidos por dia, 28 dias. E com isso, a gente conseguiu, com essa unificação, a gente tem certeza que vai melhorar o acesso ao PEP, a pós-exposição. Estamos desenvolvendo um aplicativo até o final do ano, em que a pessoa, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, estou viajando para Salvador, eu não conheço a cidade. No aplicativo, eu vou saber aonde eu posso ir atrás de PEP, se eu precisar. E isso é fundamental. Você está falando de jovens hoje em dia, tudo é aplicativo. Tudo é aplicativo. Eu ouvi aqui no programa uma pessoa dizer que se não tem aplicativo, não existe o problema, não é que não existe a solução, não existe o problema. Eu fiquei pensando um tempo, faz sentido, né? É o modo de pensar já que alguma coisa ali no aplicativo vai resolver, né? Falando de medicação, você quer falar? Só falar sobre a PEP, porque assim, ela não... A gente falando assim, ela é muito bonita, muito maravilhosa, mas na verdade ela não funciona tão bem. A gente tem casos de jovens, na própria rede de jovens, que a rede é vivendo e convivendo. E aqui, vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, a gente sabe de três lugares que fazem a PEP. Se um jovem chega, vamos dizer, numa UBS de Caxias, na Baixada Fluminense, o jovem não consegue PEP. Se o jovem chega numa UBS em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ele não consegue PEP. Por quê? Nem o profissional de saúde sabe o que é PEP. É verdade. Isso eu gostaria de falar também. Não, acho que esse ponto é super importante, mas assim, eu costumo discutir isso com os colegas do Rio de Janeiro e com o pessoal da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal, e os colegas médicos, o pessoal da Juventude. Eu acho que tem uma certa tendência dos colegas aqui de extrapolarem o que acontece no Rio para as 27 unidades da federação. Nós temos 27 unidades da federação. Por exemplo, você consegue PEP com uma relativa facilidade no estado de São Paulo e, é claro, PEP não é para qualquer unidade de saúde mesmo. Ele é para algumas unidades de saúde e o mais importante é que você tenha essa informação disponível. Onde eu posso buscar? Seja num site, seja num aplicativo, seja num local, que você vá direto para o local onde você possa buscar. Por que não faz sentido ter PEP em qualquer posto de saúde? Porque você imagina, é uma medicação que você só usa em caso de acidente, você usa por 28 dias e ela tem uma validade. Então, você colocaria um, sei lá, você imagina que você coloca qualquer acidente em qualquer lugar, em qualquer coisa. Não acontece isso. Mesmo para sorantiofídico, para qualquer coisa que você precise pós-acidente, existem locais específicos onde você possa procurar. Infelizmente, os serviços aqui são mais difíceis do que em outras unidades da federação. Mas por ela ser uma profalexia pós-exposição, no caso, emergencial, ela não teria que estar disponível pelo menos em casos de emergência? Vamos dizer assim, em locais de emergência, pelo menos nas UPAs? Ela está disponível, depende do Estado, da unidade da federação, ela está disponível em UPA, está disponível em pronto-socorro. Os profissionais de saúde, muitos dos profissionais de saúde não sabem nem o que é PEP. As pessoas chegam até nós e a gente tem que acompanhar a pessoa até o local para explicar ao profissional de saúde o que é uma profalexia pós-exposição. Porque o profissional de saúde não sabe. O que é interessante, eu acredito que é mais a falta de conhecimento dos próprios profissionais e de articulação. Uma crítica que eu faço, por exemplo, nós chegamos nos serviços públicos, tem a plaquinha da lei do crime do abuso contra o servidor público, mas não tem uma plaquinha falando do direito do usuário. Isso é interessante. Então, o que acontece? Você sabe o que não fazer, mas aquilo que te é garantido de que eles deveriam fazer, você não tem. E vem uma desarticulação, realmente uma falta de desconhecimento total. Eu mesmo tenho experiência de 10 anos de hospital, inclusive particular e público, e quando, por exemplo, tem um acidente de perfuro cortante, é uma confusão. Ao ponto de, o mais importante e emergencial é o exame fonte daquela pessoa, que se eu me furei com aquela pessoa, sabia a fonte. Aí vem uma confusão, aí quem vem fazer é a pessoa que se furou, que vem fazer o exame, é uma confusão. Eles não sabem, ninguém sabe. E em relação à PEP, eu, antes de ontem, terminei de fazer a PEP, eu fiz a PEP também, tive uma exposição e fiz a PEP, por acidente fiz a PEP. E o que acontece? Eu já levei um amigo no posto, e quando eu cheguei no posto, o médico estava totalmente alienado, eu falei, não, eu não estou te pedindo, eu estou, assim, te falando, é aqui. Porque eu já sabia que era naquele posto que pedia em caso de emergência, porque era à noite. Eles iam dar a medicação, relativa aos dias, até chegar o posto de referência mesmo, que atende ambulatoriamente, para pegar a medicação. E foi feito tudo e pegamos a medicação. E eu, quando foi o meu caso, eu fui lá, ele já me conhecia, sabendo que eu sou da rede, e, na verdade, eu estava empoderado. Eu não sei se uma outra pessoa ignorante, que só talvez tenha visto uma reportagem do Fantástico, uma como essa, vai chegar lá e vai conseguir. Vamos diferenciar as duas, não vamos colocar as duas na mesma frase, uma reportagem do Fantástico e outra como essa, porque os propósitos são bastante diferentes. Mas eu digo assim, que tem de informação da pele. Claro, mas eu acho que o mais importante aí é a gente tocar nessa questão. Informação. E uma informação de qualidade que faz com que as pessoas se empoderem. Você usou uma palavra importante. Porque a gente, é óbvio que a gente precisa cobrar as coisas o tempo inteiro, mas a gente também precisa saber quais são os nossos direitos para poder estar presente nessa relação. Com certeza. Não desfazendo dessas críticas, porque elas são fundamentais. Mas eu queria trazer uma outra questão em relação aqui ao Pepe, que é o seguinte, a disponibilidade do Pepe não quer dizer que as pessoas não estão se cuidando? Isso não é um incentivo ao não uso da camisinha? Não é a mesma coisa que contar com o aborto para resolver a questão da prevenção da gravidez? Jordano Lima, de São Paulo. Como é que fica quando a gente pensa nessa possibilidade de tomar pós-exposição, se de alguma maneira isso não arrefece? A prevenção. Então, Giovanni, né? Jordano. Jordano. Não há nenhuma evidência na ciência que coloque uma questão contra a outra. Tem muitos estudos do que a gente chama de compensação de risco. Na verdade, existe uma parcela da população que não usa camisinha, ponto final. E aí não há nada que você possa fazer para garantir que essa pessoa use camisinha. Até porque não existe nenhum tipo de, sei lá, supervisão de cada relacionamento sexual, alguma coisa que você pudesse fazer nesse sentido. Toda a informação é passada, toda a educação existe. Quando você pergunta, e nós temos um estudo nacional, três cortes de estudo, o último de 2013, 20 mil entrevistados no Brasil, todo mundo sabe por que usa camisinha. Todo mundo acha importante, mas essa informação não é suficiente. Eu costumo fazer uma comparação que eu acho que o Jordano vai entender. Eu sou médico. Eu, por exemplo, acho complexo imaginar que um colega fume. Mas eu tenho vários colegas que fumam, apesar de eles saberem de todos os problemas que o cigarro causa. Então, assim, não é uma questão só de conhecer, de saber que a camisinha é importante, etc. Tem gente que vai acontecer isso. Então, a PEP é uma alternativa, é um plano B. É claro que não é o plano A. O plano A é usar camisinha. Mas se acontecer, você tem que ter alternativa. E aí você não pode julgar. Não está na mão do profissional de saúde decidir, ah, você não usou camisinha, não vou te prescrever o medicamento. Ao contrário. Você vai prescrever o medicamento que a pessoa vai tomar por 28 dias, e isso vai impedir que ela tome o resto da vida. Então, é fundamental a PEP como um instrumento adicional de prevenção. Por isso que a gente chama de prevenção combinada. A gente está falando de sexualidade, né? E a sexualidade, ela realmente vai além do que a gente sabe. Os prazeres todos, né? A gente pode falar de obesidade, pode falar do que o cara come com diabetes. Sabendo que faz mal, vai comer. Porque eu acho que, e é importante que a gente saiba disso, você falou não julgar, né? Eu acho que o não julgamento é a grande questão que a gente está falando em qualquer um desses temas aqui. Porque cada um sabe de si, o que aconteceu, aconteceu. Não é o julgamento realmente, você falou, né? Quando vocês estão entre vocês, não há esse julgamento. Porque você não tem como voltar atrás de uma coisa que aconteceu. E julgar implica culpabilizar. E aí você entra numa outra seara. Eu acho interessante até o termo, eu estava refletindo sobre isso lá em casa. O termo doenças sexualmente transmissíveis. Por que não é exclusivamente sexual? Por que usamos o termo sexual historicamente? Nem todas são exclusivamente sexual, se é que possa dizer que alguma seja. O HIV, por exemplo, não é exclusivamente sexual. Tanto é que nós temos a PEP para os profissionais de saúde, o acidente pérfuro cortante. Ou até para o uso de drogas injetadas também. Isso, o que nós podemos dizer é que ela é sanguíneamente transmissível. Porque é o sangue que transmite, seja lá como for. Ou esperma. Ou esperma. Ou esperma. Mas de qualquer forma, é carregado pelo sangue. Isso eu sei que é inegável. Agora, se é sexualmente, é relativo também. É bom desconstruir isso também. É, e ao mesmo tempo também passam por outros estigmas. Por exemplo, o uso de drogas, que é uma coisa que a gente vem falando também bastante aqui no canal Saúde, de como a gente precisa mudar a nossa visão em relação às drogas. Porque é uma outra coisa que você fala, drogas, drogas. As drogas estão aí e as pessoas usam mesmo, né? A gente precisa entender como é que a gente pode auxiliar que esse uso seja o mais saudável possível. Por mais que isso pareça contraditório. Mas é um outro estigma que aparece. E a gente ainda tem essa questão, o uso de drogas injetáveis importante como meio de transmissão? Não, a gente diminuiu muito aqui no caso do Brasil. É claro que o uso de drogas injetáveis na epidemia global ainda é bastante importante. Se você tirar a África subsahariana, a transmissão por drogas injetáveis é 30% dos casos de AIDS do mundo. Mas aqui no Brasil diminuiu muito o uso de drogas injetáveis porque o crack tomou a cena. Mas um estudo feito pela Fiocruz no ano passado, que é aquele grande estudo nacional de crack, mostra uma associação, do Chico Inácio, mostra uma associação entre crack e HIV de 5% de todos os usuários de crack que eles entrevistaram no país, é o maior estudo de crack do mundo hoje, com HIV. A transmissão basicamente sexual, muito maior em mulheres do que em homens, pelo escambo, pela troca do sexo pela droga, mas com uma importância bastante grande. A droga injetável diminuiu muito no país. A gente tem um foco em um bairro de São Paulo, um pouquinho no Rio Grande do Sul, mas praticamente não existe mais. Ivan, Bruno pergunta, como você avalia as ações do governo para os jovens com HIV? Você se sente contemplado? Não. Não? Por que não? Eu acho que ainda é falho, assim. O jovem, quando ele se descobre sobre o positivo, é como eu falei, é tudo muito bonito no papel. Entendeu? Ah, o jovem se descobre, vai lá, pega a medicação, depois ele vai lá, faz o exame de CD4, carga viral. O exame de CD4, carga viral, que ele, basicamente, ele tem duração de, era para ter uma duração de 30 dias, ele chega na mão do médico, muitas das vezes com 3 meses, entendeu? E quando chega, né? Então, quer dizer, é muito falho, porque o CD4, ele varia emocionalmente. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso não estar. Hoje a carga viral, eu posso estar indetectável hoje, mas, vamos dizer, se eu deixar de tomar medicação daqui um, dois dias, eu posso deixar de estar indetectável. Sem pensar que, muitas das vezes, os médicos, os próprios médicos, deixam de ir para as consultas, né? Porque tem aquela coisa que o paciente falta a consulta, mas e o médico que falta a consulta e deixa o paciente lá esperando o dia inteiro? Como é que a gente pode responder a isso? É, o SUS é um sistema complexo, né? Porque ele é um sistema que tem uma parte do governo federal, uma parte do governo dos estados e uma parte que corresponde aos municípios. E os municípios, que na verdade são os implementadores da política pública de saúde, eles respondem de maneira diferenciada no país. Provavelmente, se você perguntar, fizer a mesma pergunta para um jovem de Curitiba, ele vai dizer que está muito bem, obrigado. Então, vai depender de onde estiver. É, eu acho que o Rio de Janeiro é um estado que, e a cidade do Rio de Janeiro, né? E não é só em relação ao HIV, né? É, não só em relação ao HIV, mas tem enfrentado alguns problemas, assim, já há algum tempo. A gente tem procurado todo o apoio para solucionar esses problemas, desde problemas de logística, por exemplo, não falta antirretroviral há quatro anos no país inteiro, aqui de vez em quando faltam. Não falta antirretroviral, sei lá, coisas assim que já estão solucionadas em outros lugares e aqui a gente ainda está tentando aprimorar. Então, é claro, na experiência pessoal, eu acho que está correto o que o Ivan está falando e é uma experiência local que a gente tem que valorizar. Mas isso, felizmente, não é o problema do país inteiro. Os serviços de saúde, hoje, no Brasil, eles são de excelente qualidade, não são serviços do Ministério da Saúde, porque a gente não implementa, quem implementa são os municípios. Os estados que têm o seu papel em alguns lugares, ou na grande maioria, pelo menos 24 unidades da federação, funcionam muito bem, obrigado. E, claro, nós temos deficiências em alguns estados, em alguns lugares ainda. A Valdilé de Brasília tem uma pergunta nesse sentido, é que tem-se dados das diferenças de como é viver com HIV no Sul, Sudeste e no Norte e Nordeste, passa um pouco por aí também em relação às respostas que se dão. Porque a gente, quando pensa em resposta brasileira, a gente está falando do que é preconizado como uma política, mas a implementação disso fica ao sabor de uma série de outras questões políticas, muitas vezes também. A gente, quando fala do SUS, fala muito sobre isso. Mas é interessante, no caso, eu acho que vale a pena a gente responder com uma coisa que talvez contraria a nossa filosofia, por exemplo, não dava para imaginar, ou pelo menos eu fiquei oito anos fora do país, voltei há dois anos, e não dava para imaginar, por exemplo, que o Rio Grande do Sul tivesse na cidade de Porto Alegre cinco vezes mais notificação do HIV do que o resto do país. Aparentemente, o estado desenvolvido, que tudo funciona, mas tem isso. A transição vertical do HIV em Porto Alegre é, de novo, cinco vezes maior do que a do resto do país. Então, assim, nós temos o que a gente chama em algumas áreas, o que a gente está chamando de hotspots, que são esses lugares onde a epidemia segue aquecida. E ela não é necessariamente com essa composição geográfica norte, sul, leste e oeste. Ela está, assim, por exemplo, você pega claramente Amazonas, estado, claramente Rio Grande do Sul, estado, Santa Catarina, estado, onde a gente tem ainda problemas, assim, bem importantes da epidemia. E o Rio de Janeiro tem uma característica que é específica do Rio. Nós temos aqui alguns dos melhores serviços de AIDS do país, inquestionável, são serviços espetaculares. O grande problema do Rio de Janeiro é que a maioria desses serviços não se conversam entre si. Alguns são federais, outros são estaduais, outros são municipais, outros são do exército, outros são da universidade, e eles não têm uma coordenação. Então, essa dificuldade é que é a maior aqui no caso do Rio de Janeiro. Mas fora isso, fora esses locais, você tem locais onde, por exemplo, a epidemia está declinando, está controlada, está bem como no estado de São Paulo. E outros lugares do país onde a epidemia está melhor nesse sentido. Então, e está difícil a gente fazer essa relação que é regional. Acho que dependeu mesmo da história de cada lugar, como fez, como se... Mas é interessante que sempre é uma doença que desafia, né? Quando a gente consegue entender uma evolução aqui, ela mostra que não é tão simples assim. Mas o importante é isso, é que a gente também já tem um tempo de estudo, né? Que vai nos facilitando essa relação. Mas questões, problemas ainda existem. Que a gente está terminando o tempo ainda. Precisam ser... Acho importante trazer essas questões. Quem sabe a gente não faz um outro programa para responder mais especificamente. Isso trazendo até daí, agora, outros representantes de outras esferas de governo. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. Se você quiser rever esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fecruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Salar de Convidados contou com a colaboração da NBR. E a gente se vê na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho